O presidente Michel Temer comemorou a sanção e disse que o projeto soma responsabilidade fiscal com responsabilidade social. Quando falamos em responsabilidade social, nós aqui, aliás, estou apenas repetindo, nós estamos preservando todos os direitos dos trabalhadores. Não é que nós queiremos preservar, é que a Constituição Federal assim o determina. A sanção veio no mesmo dia em que foi apresentada a proposta com alterações que devem ser feitas na nova lei por medida provisória. Pelo texto, a jornada 12 por 36 só pode ser negociada com acordo coletivo e não em acordo individual. Em ações trabalhistas, a indenização não fica mais vinculada ao salário do trabalhador e sim ao teto do regime geral da Previdência Social. O trabalho de gestantes e lactantes em local insalubre fica proibido, a não ser em locais de insalubridade média ou mínima, desde que ela apresente um atestado. O texto também proíbe cláusula de exclusividade na contratação do trabalhador autônomo e impede que o trabalhador com contrato intermitente receba menos que o valor da hora ou da diária do salário mínimo. A medida também deve tornar novamente obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas. A medida provisória foi um compromisso do presidente da República para garantir que o texto da reforma trabalhista seria aprovado no Senado sem alterações. Essa medida provisória com certeza vem rapidamente aqui para o Congresso Nacional e nós teremos inclusive liberdade de aperfeiçoar essa medida provisória de tal maneira que a reforma trabalhista seja realmente, de uma forma bem definitiva, poderá ser chamada de reforma da modernização trabalhista do país. Aquilo que foi acordado está sendo cumprido. Agora cabe, até achei que foi um gesto importante, porque o líder aqui, Romero Juca, que ele avalizou o acordo, ele mandou entregar em cada gabinete dos senadores uma minuta. Então, cada senador está avaliando ali os aperfeiçoamentos que tem no texto para ser exatamente aquilo que nós acordamos aqui do geral.